Salve, salve rapaziada, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez estou aqui para dar 5 dicas para vocês rodarem o PES 2018, é isso mesmo, vou fazer aqui da maneira mais rápida possível para não enrolar vocês aí, beleza? O vídeo de 9 dicas assim é muito grande, é muita coisa, eu percebi que a rapaziada não gostou tanto, mas isso aqui são as 5 dicas assim que dá para vocês fazerem rapidinho, da maneira mais simples possível aqui, vou explicar para vocês, beleza? É isso aí, vamos embora. Bom, a primeira delas aí, vamos embora, configuração de exibição, vocês já sabem, vem aqui, 1280x720, sempre coloquem a resolução que você vai usar dentro do jogo, beleza? Isso aqui é muito importante, é muito importante mesmo vocês usarem a resolução que vocês vão usar dentro do jogo, senão não vai funcionar. Se vocês colocarem aqui em 1080 e for querer jogar um jogo 720, dependendo do seu PC vai isolar tudo, isso aqui é dica para quem também tem 4 GB de RAM, tá? Porque eu joguei esse jogo com 4 GB de RAM, não recomendo, mas eu já joguei. Bom, depois vem aqui em elementos gráficos, coloca o jogo de vocês aqui, beleza? Procura o jogo de vocês aqui, vou dar um exemplo, outro, vem aqui em opções, coloca em alto desempenho, beleza? Essa aqui, agora vamos lá, o Drive Booster, rapaziada, isso aqui é muito importante também, tá? Atualizar os drives de vocês, tá? Muito importante, vem aqui, verifica, beleza? Ó, vamos verificar, ó, ele vai verificar aqui os drives aqui do PC, e é isso, já está atualizado, é sempre importante vocês atualizarem aqui, tá? Sempre importante vocês atualizarem. Depois disso aqui, ó, vamos aqui no DirectX, isso aqui é do DirectX também é muito importante, você tem que vir aqui no DirectX, dá dois cliques aqui, aceita o contrato, avança, avança, e é isso. Aqui vai instalar o DirectX, tá? Eu vou cancelar aqui, porque o meu já está instalado. Aqui você instalando o DirectX, vocês vão pegar, e isso daqui vai fazer com que o seu jogo rode ou não. E por último, não menos importante, o Visual Microsoft aqui, tá? Isso aqui é muito importante também, vocês terem a versão mais atualizada possível, beleza? Ó, vocês podem ver que o meu não vai instalar, porque eu já tenho a versão aqui no meu PC. Então, rapaziada, beleza? Isso aqui é o que vocês podem fazer fora do jogo. Também tem aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui também é bem importante, cara, é importante, é vocês abrirem as configurações do jogo antes de vocês entrarem no jogo. Por quê? Tem um PC fraco, ó, lembrando, não coloca 60 FPS, tá? Vamos tentar 30. 30 FPS aí já tá bom demais. Se o jogo estiver rodando a 30 FPS, no PES, já é um jogo que tá rodando muito bem. Todas as minhas séries aqui que eu fiz no canal, a maioria foi tudo a 30 FPS, tá? Aqui, normal, controle, isso aqui não tem nada a ver, também não tem nada a ver, especificações. Isso aqui é muito importante vocês verem, ó. Qual que é o processador mínimo aqui? O processador é um i5-3450 de 3 GHz, um AMD, não sei o que lá, esse processador aqui. A placa de vídeo eles querem uma NVIDIA, uma GTX 650, um AMD Radeon de 2 GB de RAM, tá? Uma placa de vídeo aí modesta, tá? Só que a gente não tem placa de vídeo. Vocês podem ver que a minha placa de vídeo aqui, o VRAM dela aqui, ó, 128 MB, tá? 128 MB. Então, esquece. Aqui, qual é o requisito recomendado? O Intel i7 de terceira geração, tá? Ou a mesma placa de vídeo aqui, um pouquinho mais forte também, só que de 2 GB de RAM. Ou seja, você tem aí um processador um pouquinho mais forte que esse daqui. Esse processador aqui, ele é mais fraco do que o meu, tá? Esse daqui é o processador mínimo. Pra você rodar bem, você precisa ter um processador um pouquinho acima, que é o meu, no caso, tá? O meu, ele realmente é um pouquinho mais forte que esse daqui, tá? Então, você tem que comparar com o processador mínimo ali. Você vê, pô, o meu processador é tal. Aí você pesquisa lá qual é o seu processador, vê a potência dele e vê a potência do processador mínimo aqui. Se for um pouquinho maior, dá pra você arriscar, dá pra você jogar. O RAM tá ok, 8 GB, tranquilo, é o mínimo e é o recomendado também, 8 GB. Aqui o VRAM também aqui, 128, não dá pra entender porque que isso aqui tá ok. A placa de vídeo aqui já deu pra ver que não vai aguentar, impossível, tá dizendo aqui, impossível, beleza? E o processador tá no ruim. Então essas coisas aqui que vocês têm que se atentar, tá? Porque esse jogo não tem muita configuração aqui não, tá? É só colocar 30 FPS aqui e é isso, beleza? Agora sim eu vou mostrar pra vocês dentro do jogo como que vai tá rodando, vambora. Beleza, rapaziada, já tamo aqui dentro do jogo, tá? Bom, o que acontece, rapaziada? Alguns jogos é... o OBS ele não reconhece mesmo, tá? Eu tinha feito ali um negócio de ajustar a tela que tinha funcionado no Resident Evil, mas alguns jogos ele realmente não reconhece. Então eu tô achando que é o caso do PES 2018, tá? Então vamos ver como é que ele vai funcionar agora dentro do jogo mesmo, tá? Pra gente ver ali como que vai... como que a gente vai poder fazer, porque realmente, cara, eu não esperava, tá? Eu não achei que iria zoar dessa maneira, tá? Então vamos escolher aqui um Atlético de Madrid e um Arsenal mesmo. Ó, agora vamos aqui em as configurações do sistema, opções de renderização, muito importante. Põe tudo no baixo aqui, ó. Isto aqui tem que deixar no baixo também, ó. O problema é esse Anti-Aliasing aqui, ó. Isso aqui é o que trava o jogo, né? Então deixa nesse... o baixo, é... o baixo do baixo aqui... aqui não tem opções de resolução, tá? Então a resolução do jogo vai ficar absurda mesmo. Então vai ficar dessa maneira aqui mesmo, então vai dar umas travadas coisas legal. Beleza? Mas é isso aí, vamos embora pro jogo aqui agora? Vamos dar uma olhada. Lembrando, rapaziada. É... é... é osso, porque eu tô... tô... tô testando aqui o jogo. Eu precisava que ele tivesse em captura de jogo pra não perder tanto FPS assim, mas vai perder, tá? Não tem jeito. Tem alguns jogos que realmente em captura de jogo ele não... ele não reconhece, tá? Então não importa o que eu faça. Eu fui lá ajustar a tela, fiz tudo que eu podia ter feito. Não adiantou absolutamente nada. Então a gente grava aqui na gravação de tela mesmo, normal, a padrão. E aí eu falo pra vocês que vai ter uma diferençazinha na FPS, seria às vezes em torno de 5, 6 FPS, tá? Nesse tipo de jogo. Como por exemplo, se isso acontecesse num... num de Play 2, não daria pra testar. Não daria pra testar, porque o de Play 2 a diferença não é 2, 3 FPS, a diferença é às vezes 20, 30 FPS. Então é uma diferença absurda só do fato de eu estar gravando captura de tela, beleza? Mas vamos dar uma olhada aí, ó. Tá rodando aí, é 22 FPS. Lembrando que esse aqui é um dos piores em otimização, disparadamente. Vamos dar uma olhada. Eu cravei ele a 30 FPS. É, rapaziada, vocês podem ver aqui. Esse é o grande problema desse jogo, tá? Não tem como eu escolher a resolução de imagem. Então tem que jogar na imagem 100%. Por isso que a placa de vídeo tá impossível, vocês entenderam? Mas até que tá rodando legal, ó. Não tá rodando mal não. Dá pra jogar aqui, tranquilo. Se tivesse em captura de jogo, ia tá aí quase a 30 FPS cravadinho, tá? Isso eu tenho certeza absoluta. Ó. Podem vir aqui dar uma osciladinha. Eu já trouxe esse vídeo aqui no canal, né? Mas é sempre, sempre bom a gente trazer o conteúdo de novo. Eu trouxe isso aqui faz muitos e muito, muito tempo. Acho que faz mais de, sei lá, oito meses, sei lá. Foi lá no comecinho do canal mesmo que eu trouxe essas ideias. Eu faço tanto vídeo que eu nem lembro. Ó, mas vocês podem ver aí, ó. Opa. Ó, realmente dá pra jogar, hein, rapaziada. Dá pra jogar tranquilamente, hein. Dá pra jogar tranquilamente isso aqui. Não tem nenhum problema, hein. Lembrando que nós estamos perdendo aqui em torno de 5 FPS, tá? 5 a 6 FPS pode tá perdendo por causa da captura de jogo. Então não é, não é, não é um teste conclusivo de como vai rodar, tá? No PC aqui, sem perca de FPS, tá? Não é o teste conclusivo. Podem ver que dá pra jogar tranquilamente, né? Ó, dá pra jogar de boa, rapaziada. Só vocês fazerem no de vocês aí as dicas que eu passei pra vocês no começo do vídeo. E não vai ter nenhum problema, vocês vão conseguir jogar tranquilamente aí a 30 FPS, acredito eu. Toma. Hum... Tá vendo? Dá pra jogar tranquilo, tranquilo. Dá umas travadinhas? É óbvio que dá umas travadinhas. Por quê? Por causa do meu gravador, né? Infelizmente, não tem nem o que eu possa fazer pra melhorar isso daqui. Quando o jogo não é reconhecido pelo gravador, esquece. Eu não vou ficar batendo cabeça, não. Ontem mesmo os vídeos... Eu lancei 3 vídeos ontem só porque... Um vídeo meu demorou 3 horas pra gravar, por causa do gravador. Então... Não vou ficar batendo cabeça, não. Os que não... A captura de jogo não reconhecer vai em captura de tela mesmo. Mas aí vocês ficam em ciência, tá? Que realmente... Ele roda tranquilo. Quando vocês veem que tá aqui 20 e poucos FPS, 23, 24 FPS... Significa que o jogo roda bem, tá? Ele vai rodar 30 FPS. E 30 FPS num pass, a sensação é que tá liso, tá? Essa é a verdade. Opa, toma. Ó. Hum, não deu. Vocês podem ver que quando vai chegando perto da área, vai dar uma bugada mesmo, né? Vai dar uma bugadinha legal. Oi, eu tentei de calcanhar, cara. Vocês veem que dá pra jogar tranquilamente. Beleza? E outra coisa... Agora, vamos testar na câmera jogador, que é a câmera do rumo ao estrelato, né? Muita gente gosta de jogar nessa câmera. E essa câmera aqui também, ó. Essa câmera vocês podem perceber que a queda é um pouquinho maior. Porque é muita coisa pra renderizar, né? Então, esse jogo aqui o que mais manda é a placa de vídeo, tá? Se você tem uma placa de vídeo aqui, meu amigo, com certeza você vai rodar, velho. Se você não tem uma placa de vídeo, você pode perceber que ele não vai deixar avançar muito, não. Placa de vídeo aqui nesse tipo de PES aqui é o que mais manda, né? E muita gente fala, nossa, como que você acha que o PES 2018 é mais pesado que o 21? É mais pesado, rapaziada. É bem mais pesado. Porque não tem como você configurar muita coisa nele, né? No 21, eu consigo deixar na resolução dinâmica lá, tem a taxa de resolução também, sabe? Tem vertical sync, tem um monte de coisa que você pode fazer. Nesse daqui, não. Tanto é que você pode ver que o gráfico dele é muito bonito, né? O gráfico dele realmente é muito bonito porque não tem como eu mexer no gráfico, né? Não tem como eu deixar o gráfico mais ruim mesmo, não tem como. Mas vocês podem ver que tá rodando bem também nessa câmera, hein? Não tá rodando mal, não. Ó o Grisma. Ó o Grisma. Hum, quase, hein? Podem ver, rapaziada. Tá rodando legal, não tá rodando mal, não. Vocês não vão... Não vão ter muitas surpresas, né? Se a captura de jogo tiver certa e realmente perder essa quantidade toda de FPS, esse jogo vai rodar a 30 FPS, tranquilo. Olha. Ui! Rapaz, ia ser um golaço. Porque, infelizmente, né? Na captura de tela é assim mesmo, tá? Vocês podem ver, ó. Dá até uma bugadinha na tela. Porque é normal. Normal esse tipo de coisa. Porque não tá... Tira muito desempenho, tá, rapaziada? Eu não sabia disso até uns meses atrás, tá? Nossa, toma. Ai. Então tira muito, muito, mas muito desempenho mesmo, né? Então... Não tem o que a gente possa fazer aqui nesse caso, tá? Se o... O OBS não reconheceu o jogo, não tem o que fazer. Tem jogos que realmente não são reconhecidos mesmo. Mas vocês podem ver aí que dá pra jogar tranquilamente, né? Então faz aí as configurações aí na casa de vocês. E vai dar tudo certo. Tenho certeza disso. Beleza? Mas é isso aí, rapaziada. Vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça. Deixa o like. Se inscreva aqui no canal, que é muito importante. E ative o sininho. Muito obrigado. Valeu. Falou. Tchau, tchau.